Uma das nossas reportagens de hoje será para conhecer melhor a história da Isla Vaneza que trabalha há pouco mais de 30 anos no ramo da música. Na ocasião, ela vai participar de um concurso de música gospel em Brasília que está pedindo a colaboração de todos os cidadãos para representar Santa Cruz do Capibaribe e louvar a Deus nesse concurso. Eu fui até o parque e conversei com a Vaneza para conhecer um pouco mais dessa história. Acompanhe na reportagem. Minha carreira começou aos 15 anos de idade. Eu tinha muita vontade de cantar e eu me inscrevi em um concurso aqui de música na Rua Grande na festa de setembro da Rua Grande que foi em cima do Trio Elétricas da América. A primeira vez que eu peguei de microfone. E esse concurso teve dois dias de eliminatórias e foram 36 concorrentes e eu nunca tinha cantado na vida. Peguei o microfone, fui lá e ganhei dos 33 concorrentes. Vaneza, e você também foi cantora de forró, não é isso? Cantei muitos anos em bandas de forró, como a Dimetrose, a União do Forró, que é do mesmo grupo da Dimetrose, Bambu de Ouro, Mestre Vila de Campina Grande, Forró Sol Maior de Fortaleza. Cheguei a participar um pouco com o pessoal do Cavaleiros do Forró, fiz umas eliminatórias para entrar na banda, mas descobri que estava grávida de gêmeos, aí não teve como ingressar. Aí passou o tempo e eu entrei na carreira gospel, me converti, só que eu dei uma estacionada e agora a gente está voltando. Faz mais ou menos 30 anos, um pouco mais de 30 anos que você já atua como cantora. Perto dos 30. E agora você quer participar desse concurso em Brasília, que vai acontecer em Brasília, né? Para tentar aí produzir também um material de gravação, que esse é um dos principais prêmios para quem vai participar desse concurso. É, assim, seria muita presunção da minha parte dizer, eu vou para esse concurso para ganhar, né? Mas assim, eu estou voltando porque foi quase sem querer, digamos assim. Teve essa inscrição pelo Instagram, eu disse, vou fazer, é só por fazer. Mandei um dos vídeos que eu conto na igreja e o maestro, o Elton Corrêa, que é o responsável pela gravadora, W Music, que é uma gravadora de renome nacional, selecionou meu trabalho e convidou. Só que o evento é sábado agora. E, gente, eu fui pega de surpresa e eu gostaria muito que o pessoal aqui da cidade desse um apoio, principalmente um apoio financeiro, porque a passagem para Brasília não é barata, vocês sabem. Quem puder me ajudar, vai me ajudar pelo meu Pix, eu vou dar 819-9277-9618. Eu conto com o apoio dos empresários, do pessoal da prefeitura, de todo mundo que puder ajudar, dos políticos, que eu tenho muitas amizades com os políticos locais aqui, e o pessoal do comércio em geral, os amigos, quem puder dar esse apoio, dê, porque eu não vou ter esse dinheiro para ir, eu só posso ir participar desse concurso, desse festival e trazer o troféu para Santa Cruz, se vocês me apoiarem. Vanessa, além de representar Santa Cruz do Capabari, me vai louvar a Deus. Vou louvar a Deus, no nome de Jesus. A principal coisa que eu vou fazer nesse concurso é louvar o nome de Jesus, é a minha única intenção. Quem me conhece sabe que eu deixei de cantar forró, deixei de cantar, não desmerecendo aos outros ricos, aos outros músicos, às cantoras, cantores profissionais locais, mas é porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus há 14 anos atrás, eu decidi que não vou mais cantar forró para o mundo, vou cantar só para ele. Então, o meu principal objetivo é adorá-lo. E para finalizarmos essa matéria, não poderia deixar de dar uma palinha aqui para o público que estão nos escutando através do rádio e através das redes sociais, né, Vanessa? Isso aí me pegou de surpresa. Deixa eu ver. Ai, é tanto louvor bonito, né? Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, principalmente ao pessoal do Santa Cruz Online, por ter dado essa força. Beleza, até lá! E aí E aí